Me tira uma dúvida. Você faz limpeza nos pacientes? Como que é seu dia? Conta pra gente. Eu faço. Na verdade, aqui, eu não tenho esse protocolo de sentar muito pra fazer. Mas quando é necessário, eles pedem pra eu poder fazer. Tô aprendendo a escanear. Tô mexendo mais com as coisas de laboratório, que foi uma oportunidade. Que é aquilo que a Olivia uma vez falou. Que a gente às vezes, auxiliares e técnicos, reclamam mais e dizem que não tem como ser mais. Mas a gente esquece de olhar o que tá na nossa volta, o que tá na nossa volta. O que a gente pode agregar? O que a gente pode tirar dali, ganhando de forma que a empresa ganhe? Então, isso aqui foi feito pra pensar. Se a gente não pensar e não fizer proposta pros chefes, eles nunca vão fazer pra gente, porque eles não pensam. Ninguém pensa igual a ninguém. E aí, aconteceu aqui, onde eu trabalho, tem um laboratório pequeno. Um mini laboratório, uma salinha. E tinha uma pessoa aqui, um técnico, que ele vinha acho que duas ou três vezes na semana pra fazer os trabalhos. E aí, surgiu uma outra oportunidade, não sei o que houve, e ele pediu pra sair. E aí, você imagina com o negócio já funcionando, os equipamentos e você não tem ninguém pra fazer. Aí, eu falei, conversei com Deus e falei assim, Deus, me dá uma luz. Eu preciso também de dinheiro e eu tô disposta a isso. O que eu posso fazer? Aí, Deus falou assim, vai lá, oferece, faz uma proposta. Nossa. Aí, a minha chefe falou assim, minha chefe me apoia muito, gente. Assim, me faltam elogios, sabe, pra fazer pros meus chefes. São um dos meus maiores apoiadores. Aí, a minha chefe pegou e falou assim, o que você acha de você começar a vazar? Porque trabalhos que vão pro laboratório são vazados de forma diferente daqueles que a gente vaza pra fazer clareamento. É de uma forma muito mais delicada, né? O manipulador é automático, é a vácuo, é totalmente diferente. O que você acha de vazar esses modelos e de articular? E aí, a gente te paga por isso. Eu falei, show, beleza, vou fazer isso. E aí, dali, eu fui aprendendo a fazer placa base, plano de cera e fui. Mas, assim, é um interesse meu. E com isso também, por isso que tem aquele tópico lá que a gente vai falar do quanto você... Do quanto um APSB pode chegar a ganhar. Vai depender do quanto você tá disposto a se dar, né? Porque muitas das vezes eu fico depois da hora pra não juntar, porque já que eu ganho esse valor fora a parte do meu salário, é um serviço como se fosse um serviço terceirizado que eu esteja oferecendo dentro do meu trabalho. Então, eu não posso deixar a minha... o meu desempenho cair porque eu tô fazendo uma outra coisa. E aí, mas eles também me deixam à vontade. Se em algum momento eu achar que eu tô sobrecarregada, eu também abro mão, sem problema nenhum. E aí, tem vezes que eu fico depois do horário pra fazer. Mas é prazeroso, porque eu faço com amor. E aí, no momento do atendimento, que eu vejo que aquela placa base, plano de cera, encaixou, ficou perfeito. Eu falo, show, tá? De palmas pra mim. Minha chefe também fala. Fala pro paciente que fui eu que fiz. E eu consigo ganhar com isso, né? E aí, mas chega um momento que você fala, cara, eu posso mais. Cara, eu posso mais. Cara, eu posso mais. E outra, quando você chega, você vê que você pode chegar cada vez mais e você olha pras outras auxiliares e técnicas e fala, cara, eu quero levar essas pessoas a chegarem mais também. Eu quero levar essas pessoas a oferecerem um serviço de excelência, sabe? Assim, ó, na risca, sabe? Maravilhoso. E é essa a minha intenção de treinar as auxiliares e técnicas no local delas de trabalho e mostrar que pode ter um diferencial. De quando eu ir lá e treinar e quando eu sair, sabe, o chefe ligar e falar assim, uau, valeu a pena eu te pagar. Não sabia que poderia isso tudo. É isso, sabe? Vou aproveitar aqui o momento já abada a Cleia, interessados, procurei a Cleia, ela é do Rio de Janeiro, tá, galera? E vamos que vamos. Ô, Cleia, você bem sabe você, eu acho que eu já tenho um fã clube aí no Rio de Janeiro. Um dia a gente vai juntar essa galera lá no Cristo, sabe? Nossa, vai ser muito bom. Vai ser uma troca de experiência. Eu tenho muita vontade de fazer uma caminhada aqui pela ordem, sabe? Fazer uma caminhada padronizada para auxiliares e técnicas. Ai, vai ser foco. Peraí, que nessa camiseta precisa ter escrita. Nós, ASBs e TSBs, somos a base de um postório bem-sucedido. Fechou. Até a galera que quer fazer essa caminhada com a gente. Alô, Colgate, nos patrocina. Tão precisando. Ô, Cleia, vai ser foco. Você tem vontade de fazer odontologia? Não tenho. Sério? Você se encontrou com o TSB? Me encontrei. Me encontrei com o TSB e agora, colocando os meus outros projetos para caminhar, estou me encontrando mais ainda. Porque, com o que eu estou fazendo, eu consigo levar qualidade para um consultório um todo. O dentista, ele leva qualidade para o paciente. ASB, TSB, leva para o dentista para a clínica e eu posso pegar esse conjunto todo. Não, gente. Vamos botar aí palminha por favor. Vamos lá, chuva de palmas porque você falou bonita agora. E dá para perceber que é visível o que você está fazendo. É incrível como às vezes as pessoas pegam e falam assim, Dani, por que você fica romantizando a nossa profissão se não é tudo isso? Eu falo assim, como que não é? Eu vivi isso. Quando a gente vive, galera, você não está entendendo. O trabalho fica totalmente diferente. Claro que não é só o amor que vai pagar as contas. Claro que você tem que dar o seu melhor para você também ter a oportunidade de ter ali um salário gordo, né, gente? Mas, gente, quando a gente encontra na profissão, é que nem esse, acho que foi ontem ou foi antes de ontem, eu compartilhei a foto da minha formatura. E tipo assim, já tem aquela galera ali, já tem dentista, tem galera que está trabalhando como protético. Enfim, tipo assim, evoluíram. Aos olhos de algumas pessoas, eu estacionei. Mas eu não estacionei, eu me encontrei como ASB. Se um dia eu for me tornar uma odontopediatra, não sei. Pode acontecer, né? Não sei, mas por enquanto não. Eu me vejo como ASB. Parece que assim, a minha missão é chamar, convocar as ASBs para elas identificarem a sua verdadeira missão, que não é apenas segurar o sugador, galera. Vai muito mais. Não é, não é. E eu acho incrível, eu acho incrível quando, tipo assim, eu encontro pessoas que têm o mesmo pensamento que eu. Tem muita gente que pensa assim, nossa, será que tem alguma diferença entre ASB e TSB? Eu mesma não vejo diferença alguma, porque, tipo assim, me receberam muito bem, sabe? No início, eu pensei, sabe, Cléia, que as TSBs iriam, tipo assim, ah, essa aqui tá querendo aparecer e tal. Não, foi totalmente diferente. Eu fiquei assim, uau! Abraça, né? Gente, eu sou tão grata. Nossa, eu sou muito grata, sabe? Porque a gente não vê essa questão de, tipo assim, ah, porque ela é mais do que eu, ah, porque isso, porque aquilo. Não, aqui é a união. E tá tão bom, né, Cléia? Tipo, encontrar pessoas assim, sabe? Que pensam fora da caixinha, mas que, tipo, anda junto, sabe? É muito bom isso. E aí, Miné, como é que eu sei? Pode falar. E uma coisa que me levou a pensar diferente, que eu já tinha vontade de empreender, mas dentro da odontologia. Eu não tenho vontade de fazer algo fora, um empreendimento fora da odontologia. Eu gosto. E aí, eu sempre peço direção a Deus. Ele é sempre o primeiro. As boas notícias que eu tenho, eu falo com ele primeiro. Quando eu escrevi o meu projeto, aí eu ia, eu ia, eu tinha mandado pelo WhatsApp pra minha chefe. Aí Deus falou assim, vem cá, você já apresentou pra mim primeiro. Eu falei, pá, apaguei, não deu tempo, nem ela lê. Aí eu falei, Deus, desculpa, porque eu não falei primeiro, não mostrei primeiro pro senhor, foi mostrar pros outros, né? E aí, Deus falou assim comigo, por isso que eu tenho, a minha postura mudou, a minha forma de falar mudou, a minha forma de me vestir pra vir trabalhar mudou. Claro. Porque Deus falou assim, se você quer ser uma empreendedora, por que que você se comporta como empregada? Então, primeiro a gente tem que mudar isso aqui. Se você quer ser grande, por que que você anda e pensa como pequeno? Se você quer voar alto, por que que você anda com quem? Quer ficar ali no baixinho, sabe? É desse jeito. Então você tem que andar com quem pensa grande. Então foi isso que eu comecei a mudar a minha postura, a minha forma de me vestir, porque às vezes auxiliares e técnicos vão me vestir da forma empregada, vai de chinelo, calçada de forma de muita gente. Caramba! Gente, que susto! O que que aconteceu aqui? Demorou, hein? Eu só sei que o meu celular tá quentíssimo. Não sei, aqui tá um calor que você não tá entendendo. Mas que bom que voltou aqui, Cléia, porque eu já tava aqui desesperada. Meu Deus, como assim? Uma live incrível dessa? Meu pai, irmão! Tá travada ainda, Cléia? Tá chegando aí? Não, não, o meu tá tranquilo agora. Meu Deus, Cléia, eu desesperei aqui, eu falei assim, não, pai, por favor, não me deixa perder essa live. Porque o calcão é muito bom, cara. Nossa, senão eu já ia falar semana, aguento o night até meia-noite, porque eu preciso resolver isso aqui. Porque eu fiquei travada. Eu travei na beleza, pelo menos, amigo, ou eu fiquei doida? Travou, travou. Cléia, me perdoa, Cléia, não sei o que tá acontecendo, sério. É, fazer que nem os outros, é o inimigo agindo, mas vamos que a vitória é nossa. Gente, me perdoa, galera, o pessoal, ai, tava bom, aí travou, a nem, é bom que sobe a audiência de novo, vamos lá, gente, dispara o coraçãozinho aí, mas você tava falando, Cléia, sobre a importância de apresentar, né, os planos a Deus, tal, pra dar tudo certo. Isso, e a postura, não adianta você querer ser grande e pensar pequeno, não adianta você querer ser grande e não se preparar pra isso, né, não estudar, não procurar conhecimento, não procurar evoluir, que isso não vai sair do lugar, vai ficar só pensando. E você sabia, Cléia, que assim, a questão das amizades, nossa, tipo, faz toda a diferença, porque depois, e eu filtrei, algumas pessoas que pensam pequeno, sabe, que tipo assim, ah, pensa que tá bom, e tá tudo certo, aí eu parei e falei assim, não, aqui não tá tudo certo, não. Aí eu conheci a Olivia, não, a Olivia, foi um presente de Deus na minha vida, porque o menino, muito especial, jogar a gente pra cima, né, e dar um choque de realidade, tô grudada nela, e tem muita coisa acontecendo, graças a Deus, e graças a orientação dela também.